Molossos antigos Será que eu não acho que isso é isso que sobreviveu na África? É simulações? Muita resistência física O problema de mordida de 250 quilos O cachorro é o mais pesado do mundo O macho pode passar de 100 quilos Será que esse bicho Que eu chamo de leão de cachorro Que eu chamo de cachorro Que esse bicho tem o tamanho de uma unça pintada Um peso de uma unça pintada Um tamanho de uma unça pintada O terceiro maior felino no meu mundo Eu tenho quase o mesmo peso de leão Isso que me livre E os orbas Que são os mais pesados que a gente revestiu Pesavam o peso de 5 cães lavadores Que mede a pedra 30 quilos Onde está o mais desse cachorro? Será que ele conseguiria? Só para ver na África Ali tem macho Macho 10 puxa 6.577 quilos Um outro Sim, 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 sim O cara não faz força, galera. O cara não faz força, galera. O cara não faz força, galera. Isso é um coração de grande. Olha isso. Oh, inglês. O inglês é o nome do inglês. O nome do amigo inglês é inglês. O inglês é inglês. Tadinha É... É isso. É até bem agora, hoje é bem-vindo. Esse é o bebê bom, deixa eu querer. E aí... 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 Oh my god, isso não pegou de mim! Tá amando, bicho! Tá amando, bicho! Eu quero achar muito desgrado aqui. Tem que entender. Esse bicho pede o dobro de um preço a canário! O dobro de um filo que é uma escala nacional! É um leão e somos cachorros! Não tem como! Esse bicho são mais leopardos! Não dá pra entender! Não dá pra entender! Se você for mais... Não é mais bom! Você tá me vindo! No mundo, você vem com a pátria que é devagar com o elefante! Um molho! Você tem que ter. Um molho! E aí... Não dá pra entender! Não dá pra entender! Que legal! Os nossos meus filhos são grandões! Esse também! Aqui não! No tamanho desses... Desses daqui! Ô meu Deus! Quanto custa um pedaço? Mas eu tô muito fioquinho Acho que ninguém viveu 10 anos 10 ou 12 10 anos Idade E se você tem ideia, esse bichão aqui que nós conhecemos como? Marcino Napolitano Marcino Napolitano Marcino Napolitano Marcino Napolitano Ele tem o peso mínimo De um macio de inglês Se eu vou mostrar na Napolitano de Márcia Tem o peso mínimo De um macio de inglês De uma fêmea De uma fêmea De um macio de napolitano Tem o peso mínimo de uma fêmea De um macio de inglês De um macio de inglês De um macio de inglês É muito maior Mas o máximo de um macio de inglês Não tô falando Mas o mínimo de um macio de napolitano É o mesmo macio de inglês Não, mas o máximo de um macio de napolitano É o mínimo de um macio de inglês É o máximo de um macio de inglês É o máximo de um macio de inglês Menorzinho Porque eu tenho muito menos estamina Eu tenho muito graças Eu tenho muito graças Eu tenho muito graças Eu tenho muito graças Mas é uma Cidade O cachorro tem que ter cultura Não se sentar Coisa que o cachorro apesar de ser um esposo Não tem Eu vou dizer que é a luz É o morango Vamos falar só Primeiro O sangue Essa é sempre o calor Mas eles poderiam se deputar 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 É pica de jumento Se eu tivesse um monte de bando Eu teria que ficar Tenho um monte de bando Eu teria que ir atacar Eu teria que ir com uma mulher Eu não poderá atacar Eu teria que tomar liaça do selvagem Um dia Um dia Um dia Sem fazer nada Sem comer Sem fazer nada Sem comer Sem beber nenhum comando Eu teria que ir acompanhando a bichinha Ixi Parou Eu tenho que ser um bicho Com beber água Eu gostaria de comer, mas não daria para ele, se você fez para um crocodilo ou para um leão, você vai precisar aprender a fazer isso. Eu gostaria de comer, mas não é muito bom, eu gostaria de comer, mas não é muito bom, eu gostaria de comer, mas não é muito bom. Para o senhor, é que você acha que você gostaria, mas você precisa bastante? Tem uma rejeição para mim direcê-lo que eu acho que hoje eu depoço 10, 15 anos. Eu acho que o meu tiquinho se eu acho que vai olhar os exercícios e pega 5, 5, 6 tiquinhos. Eu não tô com desorda. Eu vou mostrar no título 2 que eu não vou passar 100, 10 tiquinhos, então desorda. De acordo com o Wikipédia, mastim inglês é uma raça canina do tipo mastim. Oriunda do Reino Unido que descende de cães molossos antigos. Eu acho um machismo também, mas a minha apura eu acho que é doce. O que é doce? Ele é um machismo também. Isso é um machismo também. Isso é grave. É um machismo também. O cachorro é mais velho. O cachorro é mais velho. O cachorro é mais velho. Olá gente, meu nome é Rajiv Moura do Terra Canina. Pensa nessa data, novembro de 1989. O que aconteceu na sua vida? Pensa aí. Em novembro de 1989, no Guinness Book, o livro dos recordes, foi registrado o cachorro mais pesado do mundo daquele ano. O nome do cachorro era Aikama Zorba, um machife inglês de oito anos, mais conhecido como Zorba. O Zorba no Brasil era aquela cueca, né mãe? Esse cachorro, de propriedade de Cris, de propriedade de Cris, Heráclides. Heráclides. Esse cachorro, Zorba, ele pesou 155,58 kg. Sua altura era de 93,98 cm na cernelha. Aqui, ó. Você acha que esse cachorro tava gordo? Você acha que a aparência desse cachorro tava equilibrado? Entre peso e altura? Por essas fotos que eu tô mostrando pra você, o que que você acha? E o seu machife inglês que você tem na sua casa, pesa quanto? Qual que é a altura dele? Eu quero comprar! Ele tá gordo? Tá normal? Como é que tá? E a... Galera, eu quero comprar um machife inglês. Isso que eu voltei. A aparência dele tá equilibrado quando você olha pra ele. Ele tá harmônico? Ele tem peso e altura? E qual lugar do mundo você tá me assistindo? E qual lugar do Brasil? Fala aí nos comentários. Eu quero... A agência é Nordão, já não vou falar o meu endereço. Que daí que... A gente vai invadir minha casa! Tocar na sua mão e falar com você. Um grande abraço. Uma ótima semana. Falou, tchau! Tchau, 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 tchau! Mas era impossível Por quê? Por quê? Por quê? A Chico Correia Por hora Não Não era O que acontece? O machucilhante é 0, 8, 5, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10 Eu acho que meu palco tinha 100% E cor cor de leão, hipopótamo E o machucilhante, ele é fútil Se a gente faz correndo Ele não quiser ir, eu não quiser ir, eu não quiser ir, eu não quiser ir O que é? E o perigo eu acho que eu vou dividir É que... E sim, só 0% Ou de 0 ao 50 E 0% E 0% E 5% E 0% Isso O que é o menor? um zafo uh E aí E aí ph